Oi galerinha, como vocês estão? Boa noite gente, estou aqui na praça luminosa e hoje eu vou mostrar para vocês que não é só na Bahia que tem um verdadeiro acarajé, aqui também em Pernambuco também tem um verdadeiro acarajé e a baiana Jane, ela está ali vendendo, vamos esperar ela terminar de vender que eu vou mostrar para vocês, vou fazer tipo uma entrevista com ela galera, então é isso, aguardem aí. Ali também está gente, a acarajé da Jane, a baiana Jane e a gente vai lá dar uma entrevistinha bem rapidinha para ela, vamos falar para ela como ela se sente trazendo o acarajé da Bahia para capa garanhões, vamos lá? Galera, estou quase chegando aqui para esse carrinho dela, a mulher já foi embora, vamos lá né? Esse aqui é o carrinho dela que ela vende gente, vamos lá dar uma entrevistinha com ela Galera, olha só que tabuleiro lindo gente, vamos falar com ela? Vamos lá Baiana Jane, como é que você se sente trazendo o acarajé da Bahia para garanhões? É uma satisfação enorme para mim meu amor, porque a nossa cultura ela é uma cultura muito boa e a gente tem que manter essa tradição em todos os estados, aí eu adoro vender acarajé, amo vender acarajé, então vendo acarajé aqui com todo o prazer do mundo fazendo a profissão que eu gosto de ser baiana de acarajé e ainda levando esse quitute saboroso que veio dos nossos ancestrais para todas as pessoas daqui de garanhões. Música Baiana Jane, como você atribui esse sucesso todo? Os seus clientes elogiam por ser um bom acarajé? Aí é muito gratificante para mim minha filha, oferecer esse produto de qualidade com todos os ingredientes selecionados e de tradição, então é muito satisfatório para mim, fora que todos os meus clientes são meus parceiros. Música Música Galerinha, fiquem agora aí babando que agora vamos vir deliciar, provar esse delicioso acarajé. Tá mesmo, delicioso esse acarajé, ela tá de parabéns galera, então deixa o like, se inscreve no canal, não esqueça de ativar o sininho, um beijinho e até o próximo vídeo. Música 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 Música